O nosso convidado de hoje é o escritor Esdras do Nascimento, que lançou há pouco tempo o romance A Dança dos Olhares. Esdras do Nascimento é o romancista da classe média brasileira. Ele justifica a presença constante do mesmo objeto nos livros dele, porque admite ser a única classe que conhece. Nascido em Piauí há 59 anos, Esdras já viveu em várias cidades de Santa Maria no sul do país, até Amsterdã. Também exerceu várias profissões. Foi comerciário, professor, bancário, jornalista e tradutor. A formação acadêmica de Esdras começou na graduação em filosofia e passou para o mestrado em comunicação, doutorado em letras. Desde o primeiro livro, publicado em 1960, 20 histórias curtas, Esdras do Nascimento não parou de produzir. Ele garante que escrever é uma necessidade física, que nos últimos três anos gerou o décimo romance, A Dança dos Olhares. A Dança dos Olhares é o décimo romance de Esdras do Nascimento, antes de se dedicar exclusivamente ao seu trabalho de romancista. Esdras do Nascimento foi comerciário, professor, bancário, jornalista e tradutor. Gerenciou uma empresa financeira internacional, organizou antologias de contos e coordenou laboratórios de criação literária. A Dança dos Olhares é um romance urbano carioca, da mesma liagem de Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis, Lima Barreto e Marques Rebello. Para conversar com Esdras do Nascimento, essa noite, nós convidamos o engenheiro e escritor Rodolfo Rezende, autor do romance O Samba dos Vagalumes. Rodolfo Rezende tem várias perguntas para Esdras do Nascimento, mas eu também tenho. E a primeira, Esdras, é saber o seguinte, é muito difícil escrever um romance? Olha, o primeiro foi relativamente fácil, só que não ficou bom. Foi fácil escrever o primeiro romance? Facílimo. Só que não ficou bom. Eu tinha a ingenuidade, eu me convenci que era um gênio, convenci meu namorado que era um gênio, convenci todos os amigos, faltava só escrever. Então, eu peguei uma máquina de escrever, o meu emprego, comprei uma máquina de escrever, e desandou a trabalhar. Cheguei a escrever mil audas, espaço duplo. Você escreveu mil audas? Olha lá, hein? E foi uma coisa muito complicada, porque era uma história que se passava numa cidade e num açude. Era uma olhada seca, a construção de um açude. E eu não sabia como fazer. Então, o personagem principal saia da cidade e ia para o açude. Voltava do açude para a cidade. Então, eu escrevia, aí devendo um jipe. Às vezes variava, no jipe parava, tomava um cachaça e depois continuava. Virou o romance do jipe. 90% era a respeito do jipe. Eu não sabia fazer o corte. Mas esse foi o seu primeiro romance, você não publicou. No meu primeiro romance, eu guardei uns 10 anos. Escrevi um outro, chamado Saludão e Família, que foi publicado. E esse reescrito saiu alguns anos depois. Foi o convite ao desespero. Aí, até já sabia fazer o corte. Não era mais a do jipe, o romance. Sim. Você escreveu já 10 romances. Quer dizer, que eu me lembro, 10 romances. Eu tenho aqui até a lista, questão de fazer a lista aqui dos romances que você escreveu. Mas tem um deles, Variante Gutemburgo, que é um romance especial. Porque, além de romance, é também uma tese. Uma tese com a qual você recebeu o título de doutor em letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não é verdade? Aliás, você é doutor em letras, você é mestre em comunicação pela UFRJ, e você é bacharel em filosofia pela PUC. Sim. Quer dizer, títulos não lhe faltam. Não só títulos, como também várias profissões que você já teve, tudo isso. Mas você agora é um escritor. Quer dizer, despojado desses títulos, você é um escritor. Você consegue viver só de romances, dos romances que você escreve, Asdas? Olha, não exatamente só dos romances. Sim. Agora, há vários autores brasileiros vivendo numa base um pouco precária, mas vivendo basicamente romances. Sim. Obviamente, fazendo uma tradução, uma colaboração para jornal, enfim, atividades paralelas ligadas ao métier. No momento, por exemplo, eu estou participando de um grupo que estuda Joyce, no centro que está na Barra da Tijuca. Sim. Eu coordeno esse grupo. Então, essas pequenas rendas vão se acumulando. Sim, claro. Agora, Esdras, só entrando, então. Você falou que alguns escritores conseguem viver, de maneira ainda que precária, dos seus livros. Como é que você vê essa relação do escritor brasileiro com o seu editor e com o mercado de livros? Você acha que é uma coisa que...